Uma ave rara ameaçada de extinção foi resgatada e levada para um centro de recuperação de animais em Belém do Pará. O gavião real que estava com a asa machucada reacendeu as esperanças dos pesquisadores que esperam reproduzir a espécie em cativeiro. No local, outras aves, répteis e mamíferos com algum problema são tratados para serem devolvidos à natureza. Um olhar desconfiado, atento. O gavião real foi capturado pelo batalhão de polícia ambiental em Capanema. Com a asa machucada, está recebendo os cuidados no Museu Emílio Guilde. Quem recebe esses animais é a Tatiane, bióloga, é ela quem prepara toda a ambientação para os bichos no museu. No primeiro momento, a gente precisa avaliar a condição que ele chega, se ele necessita de alimentação imediatamente, se ele precisa de uma fonte de calor, enfim, de diversas formas, um cuidado especial. Essas fofuras são corujinhas do mato. Esta está com uma inflamação no olho e todo dia precisa de medicação. Geralmente, quem faz o resgate desses animais é o batalhão de polícia ambiental. Foram realizados mais de 1.600 resgates em todo o estado. A maioria, aves. Depois, vem os répteis e mamíferos. É um animal de sangue frio que muitas das vezes procura um local para se aquecer. Os animais passam por vários exames e acompanhamento direto dos médicos veterinários. Mas nem todos conseguem voltar para a natureza. Essas corujas são jovens. Foram encontradas aqui mesmo em Belém e entregues ao museu. O animal acaba se ficando desorientado, perdendo a condição muscular. Isso requereria um trabalho de reabilitação muito sério, que não é o objetivo do zoológico. Alguns estão feridos, outros apenas perdidos. O importante mesmo é saber o que fazer nessas situações. O batalhão de polícia ambiental alerta sobre isso. Não tentem pegar o animal, nem capturar. Até porque as pessoas não têm essa experiência. A captura do gavião real foi difícil até para os militares. O bicho está ameaçado de extinção. Ainda não se tem certeza, mas pelo peso e tamanho, pode ser um macho. Aqui, já há uma fêmea, bem exibida por sinal. Com a chegada do gavião, a captura pode se transformar na possibilidade de perpetuação da espécie. Com a chegada do gavião, a captura pode se transformar na possibilidade de perpetuação da espécie.